Música Em um mundo marcado pela instabilidade pós Primeira Guerra Mundial, três regimes autoritários se uniram em um pacto sombrio. A Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, a Itália fascista sobre o comando de Benito Mussolini e o Império do Japão, sobre o comando de um governo militarista, buscaram expandir seus territórios e influências, desafiando a ordem global. Em 1935, Mussolini deu início à sua ambição imperialista ao invadir a Etiópia, um país independente da África Oriental. Essa agressão flagrante à soberania nacional foi um teste à comunidade internacional, que falhou em deter a Itália. A guerra resultou em um massacre brutal do povo etíope e na humilhação da Liga das Nações, pré-anunciando um conflito ainda mais devastador. Em 1936, a Espanha mergulhou em uma sangrenta guerra civil entre os republicanos, defensores de um modelo de governo de centro-esquerda e os nacionalistas. O conflito se tornou um palco para a disputa ideológica entre fascismo, comunismo e democracia, atraindo o envolvimento direto da Alemanha e da Itália, além desta da própria União Soviética, que forneceram armas, tropas e apoio durante a Guerra Civil aos seus respectivos grupos de apoio. A guerra durou três anos, resultando na vitória de Francisco Franco e na consolidação de um regime fascista na Espanha. Em 1937, o Japão deu início à Segunda Guerra Sino-Japonesa, invadindo a China continental. Essa agressão, motivada pelo expansionismo e pela busca por recursos naturais, marcou o início de um conflito brutal que duraria oito longos anos. A China, apesar da resistência heróica, não foi páreo para o poderio militar japonês, sofrendo imensas perdas humanas e territoriais. Esses eventos acabaram por impulsionar, ao longo do tempo, a formação daquilo que ficou conhecido como a Aliança do Eixo. A invasão da Etiópia, a Guerra Civil Espanhola e a invasão da China estavam interligados e representavam a escalada do militarismo e da agressividade que culminariam na Segunda Guerra Mundial. As potências do Eixo, guiadas por ideologias expansionistas e autoritárias, desafiaram a ordem internacional e lançaram o mundo em um conflito de proporções épicas. As guerras de agressão do Eixo tiveram um impacto devastador no mundo, milhões de vidas foram perdidas, cidades foram destruídas e regimes autoritários se consolidaram. Esses e outros fatores criaram as condições propícias para o início da Segunda Guerra Mundial. Um dos momentos mais terríveis e duros durante o século XX, assim como também carregado de grandes significados que marcaram a história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre os anos de 1939 e 1945, representa um dos eventos mais significativos e devastadores da história moderna, moldando o curso da política global e redefinindo as fronteiras do mundo. Com uma complexidade inigualável, o conflito foi desencadeado por uma interseção de fatores políticos, econômicos e ideológicos e culminaram em uma guerra total, que envolveu nações em todas as partes do globo. As causas da Segunda Guerra Mundial são multifacetadas e remontam a consequências da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes que impôs pesadas penalidades à Alemanha, criando ressentimento e instabilidade na Europa. A política expansionista de nações como a Alemanha, a Itália e o Japão, combinadas com a ascensão de regimes totalitários e ideologias agressivas como o nazismo, também contribuíram para o cenário de tensão. Alguns anos antes do início da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a formação de sistemas de aliança. As principais alianças da Segunda Guerra Mundial eram as potências do eixo e os aliados. O eixo era liderado pela Alemanha, Itália e Japão, buscando a expansão territorial e a dominação política. Os aliados eram liderados por nações como os Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, além dessa, a França, unindo-se para resistir à agressão das potências do eixo e para preservar a democracia e a soberania das nações. De forma bem didática, podemos dividir, segundo alguns pesquisadores, a guerra em três fases para efeito de estudos, sendo a primeira dessas fases marcada pelo avanço da Alemanha nazista pela Europa Ocidental, com a Guerra de Blitzkring e a queda da Europa Ocidental entre os anos de 1939 e 1940. A guerra inrompeu no dia 1º de setembro de 1939, como já citado, com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, desencadeando uma série de eventos que levaram à declaração de guerra por parte da França e Reino Unido. A tática alemã de Blitzkring, ou Guerra Relâmpago, caracterizada por ataques rápidos e coordenados por terra, mar e ar, provou ser devastadora. As forças alemãs rapidamente invadiram a Polônia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda e França. A invasão da França culminou no ano de 1940 com a queda de Paris e a ocupação alemã. A evacuação de Dunkerque e a Batalha da Grã-Bretanha marcaram um ponto crucial nessa fase. A resistência britânica, bem sucedida contra a Luftwaffe alemã, desencorajou a invasão planejada da Grã-Bretanha, marcando o início de um período de relativa estagnação no conflito. Com base em alguns pesquisadores, eles apontam que a segunda fase foi marcada pela expansão das forças do eixo com a guerra no leste europeu, entre os anos de 1941 e 1942. Em 1941, a Alemanha quebrou o pacto Molotov-Ribbentrop e lançou a Operação Barbarosa, com a invasão em larga escala da União Soviética. Essa fase testemunhou algumas das batalhas mais brutais e sangrentas da guerra, incluindo a Batalha de Stalingrado, onde as forças soviéticas resistiram tenazmente à ofensiva alemã. Paralelamente, o Japão expandiu suas operações militares no Pacífico, conquistando territórios e atacando o Pio Rabo. Em 1941, arrastando os Estados Unidos para o conflito, a Batalha de Middoway marcou uma virada crucial no teatro do Pacífico, com a Marinha dos Estados Unidos infligindo perdas devastadoras à Marinha Imperial Japonesa. A terceira fase do conflito pode ser definida entre os anos de 1943 e 1945, com a contra-ofensiva aliada e o fim do conflito. A partir de 1943, as forças aliadas lançaram uma série de contra-ofensivas em várias frentes. Na frente oriental, a União Soviética lançou operações massivas que empurraram as forças alemães para trás, culminando na captura de Berlim em 1945. No norte da África e na Itália, as forças aliadas também ganharam terreno, preparando o caminho para a invasão da França no dia D, em 1944. A invasão aliada da Normandia no dia 6 de junho de 1944 marcou o início da libertação da Europa Ocidental e a derrota gradual das forças alemãs. No teatro do Pacífico, a vitória dos Estados Unidos na Batalha de Iwo Jima e Okinawa preparou o cenário para o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, levando à rendição do Japão. As três fases da Segunda Guerra Mundial refletem a complexidade e a evolução do conflito, abrangendo batalhas decisivas, estratégias militares inovadoras e momentos cruciais que mudaram o curso da história global. Através dessa análise, compreendemos não apenas a sequência de eventos, mas também as consequências profundas que moldaram o pós-guerra e o mundo moderno. As consequências da Segunda Guerra Mundial foram profundas e amplas. O surgimento da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e a divisão da Alemanha e sua posterior reunificação, o estabelecimento da Organização das Nações Unidas, ONU, para promover a paz e a cooperação internacional, bem como transformações sociais e geopolíticas em todo o mundo. A Segunda Guerra Mundial permanece como um lembrete sombrio das consequências da agressão, da ideologia totalitária e da falta de cooperação internacional. Seu impacto sobre a política global, as nações envolvidas e as gerações futuras continuam a moldar a maneira como compreendemos e abordamos os desafios mundiais. Se você deseja compreender melhor a Segunda Guerra Mundial, como também outros assuntos que estão correlacionados, procure ver as nossas videoaulas no nosso canal. Valeu pessoal e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!